A Primavera em Ever After High Bem-vindos, amigos dos contos de fardas A Primavera em Ever After High Onde a preocupação dos alunos É seguir seus corações Royals com Royals E Rebels com Rebels Bem, pode não ser tão simples assim Veja o Hunter e a Ashley 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 Ai, aquilo foi incrível Cortem-lhe os botões Parece que os corações E os destinos nem sempre se movem Na mesma direção Cupido e Dexter Charming C. A. Cupido Filha de Eros Cupido e Dexter Oi, Cupido Dexter Charming Filho do Rei Charming Tem alguém sentado aqui? Tem Quer dizer não? Ninguém tá sentado aqui E sim, você deve sentar aqui Valeu Quero silêncio na biblioteca Aquelas irmãs malvadas da biblioteca são tão massas É, na semana passada eles me fizeram recatalogar toda a sessão dos livros proibidos Ah, olha só o que eu achei A história do amor eterno A história do amor eterno Esse livro conta tudo sobre esse feriado Que é absolutamente incrível E que incentiva todos a seguirem o seu próprio coração Mas ele não é comemorado faz anos E nunca mais será Esse feriado é perigoso Mas, mas Alguns alunos o encaram como um sinal para mudar seu destino Talvez o dia do amor eterno seja Você não deve falar para ninguém sobre isso Está me entendendo? Sim, senhor Eu não vou dizer nada Dia do amor eterno Maia de Uri Eleva a bela adormecida Eu não entendo Mímica Vinte e nove palavras Um feriado que costumava ser comemorado no mundo dos contos de fadas Que nos incentiva a seguir nossos corações Mas o diretor Bree não quer que ninguém saiba sobre isso Mas deveríamos comemorar fazendo um baile secreto do dia do amor eterno? Por que não falou logo de uma vez? Por que não? O diretor Green me disse para não falar nada Baile secreto? E se o diretor Green pegar a gente? Ele não vai Vamos lá Eu tenho certeza que vai ser uma festa incrível Eu sempre dou as melhores festas, minha querida Viva! Vamos fazer um baile secreto do amor eterno! É melhor você parar de gritar isso Sabe, por ser um segredo e tudo mais Sparrow É o cara mais legal The Sparrow Wood Filho do Robin Wood Dos contos de fadas Para com isso Duquesa Swan Filha da Princesa Sisley Anda, eles foram por esse lado Finalmente eu vou ter uma prova Por que você liga pra isso? Eu ligo porque não é justo A Ashlyn está burlando as regras dos Royals com seu romance secreto Mas ela ainda vai ser feliz pra sempre e eu não Então tem um plano? Até parece que nós vamos achá-lo num clima ro... Man... Chico Hunter Huntsman Filho do Caçador da Branca de Neve Achelyn Ela, filha da Cinderela De Gashir De Gashir Ah, que droga A Enduquesa a Sparrow é que não vimos vocês O que está acontecendo? E foram pegos no flacra! Ashlyn, Hunter, acho que a verdadeira pergunta é o que estão fazendo aqui, tendo um encontro secreto romântico? A gente tem que achar um lugar melhor pra fazer o piquenique. Por favor, vocês dois não podem contar pra ninguém que estamos namorando em segredinho. É, uau, bom, eu vou contar. Ash, isso vai derrubar você no ranking real. Mas não se preocupe, eu vou assumir o seu lugar. E o seu final feliz. Que chato vai ser, princesa! Uau, uau, uau! Não, isso! Agora, amigos dos contos de fada, essa é a parte da transmissão do MirrorCast onde eu tento resolver os seus problemas românticos. Então, príncipe misterioso, o que tem no seu coração? Ah, bom, eu... Dexter? Eu meio que sou... Não, eu sou muito afim de uma garota chamada Raven. Raven Queen? Você tá afim da Raven Queen? Eu quero dizer Rachel, é da Rachel, é da Rachel que eu gosto muito. Tudo bem, Rachel, então você gosta dela. Qual é o problema? Bom, aqui toda vez que eu chego perto dela, eu fico meio travada. Tá bom. Olha, que tal colocar os seus sentimentos num pergaminho? Isso é uma ótima ideia. Eu vou escrever um poema de amor pra ela. Obrigado, Cupido. Valeu, tchauzinho. Sim, problema. Oi, Apple, oi, Apple White. Apple White, filha da Branca de Neve. Dia do amor eterno. Você não está animada? Costumava ser um feriado tão importante no calendário real? Ah, o amor. Encontrar nossos príncipes pré-determinados? Ah, claro. Ah, meu bem, o que foi? Você pode me contar. Quer dizer, nós duas somos amigas para sempre. Eu acho que você não entenderia. O quê? É um problema com o garoto? Ai, nossa, amiga, lindo, tô com muita sede. Eu vou lá pegar uns látios pra nós duas. Espuma dupla, caramelo de maçã extra, tudo bem? Ah, você trabalha aqui. Eu quero esse aqui, tamanho 74. Ah. E assim, Dexter terminou seu poema do amor eterno para Raven. Agora ele tinha que esperar pela resposta. O que é isso? Raven Queen, filha da Rainha Mãe. É, é um poema de amor. Um recado secreto. Madeline Heather, filha do Chapeleiro Maluca. Tem coisa mais fantástica. Nossa, mas de quem é? The Charming. E aí, garota? Darren Charming, filho do Rei Charming. O Darren? Eu não tinha ideia do que ele sentia por mim. Fala aí, Manny. Ai, que droga. O amor é muito... Complicado. É, complicado. O caminho do amor nunca é certo. Bom, ele era até que as pessoas começaram a escolher seus destinos. Você tem que admitir, isso é muito mais interessante. Bom, vamos ver o que acontece. Ei, Ashlyn! Cedarwood, filha do Pinóquio. Que mensagem urgente foi aquela? Isso... Desculpa, Cedar, mas eu preciso de ajuda. Precisamos de ajuda. Ah, Hunter? Shhh, eu não sou o Hunter. Eu sou o Gunter. Gunter Guntsman. Guntsman. Beleza, isso é por causa do seu relacionamento secreto. Shhh, é sobre... Isso, a duquesa sabe. E ela vai revelar pra todo mundo da escola. Não sabemos o que fazer. Bom, eu sempre acho que é melhor, sabe, contar a verdade. Você tem razão, Cedar. Gunter Guntsman, eu tenho lá até triplo de menta pra Gunter Guntsman. Eu tô aqui. Trouxe suprimentos pra festa. Cê é a Cupido. Eu sou a Cupido. Sou eu. Ah, só assinar aqui. Suprimentos para festa? Hum, é. Suprimentos pra festa. Hum, para... A nossa peça. Hum, hum. Então me diga, como é exatamente o nome desta peça? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Walter Clarkington II, filho do Príncipe Sapo. Chama-se... A peça que quase teve. E depois não teve. Mas acabou tendo. Hum, hum. Muito bem. Hum, hum. Hum, hum. 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 Eu não sei, Duquesa. Isso é uma bomba. Mas a Ash e o Hunter são meus amigos. Se você não der a notícia, outra pessoa dará. Ah! Olha! Não! Eles não podem fazer isso. Agora eu nunca mais vou ser feliz para sempre! Au! Oi, Duquesa linda. Ashlyn! Você e o Hunter estão namorando? Mas você é uma royal. E ele é um rebel. Totalmente estranho! Oh! Uma royal namorando um rebel não é bem assim que deveria ser. Ela apela seguir o seu coração, o que no fim é a intenção do dia do amor eterno. Amigos dos contos de fadas, Blondelox vai falar sobre a reação ao romance entre uma royal e um rebel. Eu acho que é excelente. Ashlyn e Hunter decidiram reescrever seus destinos. O que tem de errado nisso? Eu sinto por eles. Quer dizer, é difícil guardar um segredo desses. Uma royal e eu rebel? Eles são de dois mundos diferentes. Eu não sei se você percebeu, mas eu tô tentando dar uma entrevista aqui. Eu tô preocupada com a Ashlyn e o Hunter. Se eles não seguirem os seus destinos, os livros deles podem se fechar pra sempre. Lembrem-se da prova de amanhã sobre o tamanho das tiaras e futuros problemas de pescoço. Olha, Apple, temos que conversar. Ash, isso é difícil pra mim. E é uma novidade, porque normalmente eu lido com tudo muito bem. Eu sei. Eu só fiquei muito surpresa por você não ter confiado em mim. Achei que você não ia entender. Eu acho que não entendo. Isso não faz sentido pra mim. Eu não quero que nada de ruim aconteça com alguém que eu gosto tanto. Então está me dizendo que todos esses bolos em forma de coração são para a peça de vocês? É... Para a peça. Isso mesmo. São pra uma cena muito engraçada. Ah, que a Briar joga eles no Hooper. Como é que é? Ah, sim. É uma cena tão engraçada. Eu fico nervosa e aí... Muito bem. Oi, Ashlyn. Duquesa? O que você quer? O que eu quero? O meu próprio final feliz, é claro. Agora que todo mundo sabe que está namorando um rebel, parece que tem um disponível. Nada de sapatinho de cristal pra você. Então você está contente por eu estar namorando o Hunter enquanto minhas melhores amigas não estão? Talvez eu tenha cometido um erro. O quê? Não! Você está fazendo a coisa certa. Siga o seu coração e esse papo todo. Foi mal. Eu estou guardando o lugar pra Ashlyn. Ei, Ashlyn! Hunter, precisamos conversar. Ashlyn? É que eu achei que ia ser uma coisa boa mostrar pra todos que estamos namorando. Achei que ia aliviar a pressão, mas agora está tudo pior. Mas o que você está falando? Meus amigos estão tristes. Eu não sei o que vai acontecer com nossas histórias. É, mas... Hunter, eu não quero que nada de ruim aconteça com a gente. Com você. Eu acho que... Acho que a gente devia terminar. Ah... Ah... Eu sinto muito. E assim, com o sol se pondo na Ever After High... Os alunos estão se preparando para o grande bairro. Ah... Sparrow, preciso de você para destruir o baile do amor eterno hoje. O quê? Por quê? A Briar está organizando tudo. Se elas se meterem em encrenca com o diretor Green, então vai abrir uma nova vaga no ranking real. Sabe de uma coisa? Estou cheio de você. Por que ficou tão nervosinho? Eu, Sparrow Wood, o cara mais bacana e bonitão da escola, não consegue descobrir onde é o baile. Ninguém quer me contar porque eu sou seu amigo. Bom, alguém por aqui deve saber de alguma coisa. Você acha mesmo que alguém vai contar pra você a verdade? Tem uma pessoa nessa escola que está destinada a isso. Raven, estou aqui. Nossa, Briar, você sabe mesmo dar as festas mais incríveis. Tive uma ajudinha. Bom, eu... Agradeço seus elogios amáveis, bela dama. Oi, gente. Quem é o DJ de hoje? Conseguimos a filha do flautista de Hanley. A Melody Piper? E aí, Ever After? Prontos para o som do amor eterno? Então, vamos nessa! Neste capítulo novo, vimos um aumento de 30% na taxa de comparecimento de criaturas semi-mágicas, que quando comparada ao... Com licença. Duquesa sua, estou endereçando toda a comunidade mágica ao vivo neste exato momento. Eu sei e sinto muito perturbá-lo, mas tem uma coisa que eu acho que o senhor tem que saber. E o que é? Eu odeio dedurar os meus colegas, mas alguns alunos estão fazendo um baile do dia do amor eterno. Me mostre onde é. E aí, depois de uns 200 autógrafos, acabou a tinta da pena, mas ainda tinha 100 garotas na fila e eu tinha que me virar. Darren, Darren, podemos conversar um minuto? Claro, sim. Eu queria agradecer pelo poema que você deixou no meu armário. Eu nunca escrevi um poema pra você. Não escreveu? Mas como assim? Está bem aqui. The Charming. Dexter! Oi, Dexter! Então, você não está tendo um dia do amor eterno ideal, não é? Por que meu irmão sempre fica com a garota? Isso não é justo. Quem sabe se você se concentrasse menos no seu irmão e... Se concentrasse em outra pessoa. Quem? Você! Você passa muito tempo se comparando com o Darren E se esquece que você é ótimo do jeitinho que você é. Sério? Juro pelo meu coração. Valeu, Cupido. Foi o Dexter! Ai, dá pra acreditar nisso! E o Dex, ele é tão fofo e doce! Eu vou dizer a ele que... Tarde demais. Onde é essa festa? Estamos quase chegando. Uma salva de palmas pra Melody Parker! E agora, já que vocês sabem que o Dia do Amor Eterno não é comemorado há tanto tempo, eu quero dizer pra todo mundo do que se trata. Era uma vez, uma árvore muito especial que cresceu. A Árvore do Amor. E mesmo que o inverno fosse rigoroso e as outras árvores não florescessem, a Árvore do Amor floria de toda maneira. E assim, nossos ancestrais de contos de fadas davam flores um para o outro no Dia do Amor Eterno, pra mostrar que, mesmo não sendo fácil, o amor verdadeiro sempre acha um jeito. E assim, ele nos encoraja pra seguir os nossos corações. Não deixem de dar um desses pra alguém que é especial pra você. Posso? Hunter, quando eu ouço o meu coração, ele diz que você é meu príncipe encantado. Mas, como você pode ser Royal e namorar o Hunter? Eu não sei. Mas, se escrever nossos próprios finais felizes significa que não posso ser Royal, então me chamem de Ashley e ela, a Redale! A Redale! Quero dar isso pra você, Hunter. Se você aceitar. É claro. É! Apple! Eu sinto muito. Eu tinha que fazer isso. Por que você tá dando isso pra mim? Posso estar preocupada com você. E eu posso achar que está fazendo a coisa errada. Mas eu quero que saiba que nós sempre seremos amigas. Haja o que houver. É isso que está no meu coração. Obrigada, Apple. Você é demais. Eu sei. Hoje é literalmente o melhor dia de todos. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não fica com essa cara. Vamos comemorar. Meu, 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 meu. Ei, Cupido. Você viu a Cedar? Não acho ela em lugar nenhum. Oh, a Cedar tinha uma coisa Royal e importante pra fazer essa noite. É bem ali. Qual é? Nós estamos tentando ensaiar. Senhorita Swan. Pro castigo. O quê? Cadê ele? Você recebeu o merecido. É! Você falou o lugar errado pra Cedar. Porque sabia que a duquesa ia arrancar isso dela. É. Então ela me deixou um recado no quarto, me contando que a festa de verdade era aqui. Agora isso sim que é final feliz. Tenho que dizer. Meu coração concorda. Eu vou fazer isso.